Bem, muitos ouvintes estão perguntando sobre aquele nosso entrevistado de ontem, o Hassan, que estava na faixa de Gaza, ontem conversava conosco, estava desesperado na tentativa de sair, enquanto há brasileiros que conseguem sair por Tel Aviv, quem está na faixa de Gaza, nesse momento, não consegue sair, porque a retirada desses brasileiros precisou ser suspensa. O motivo é o fechamento intermitente da passagem de Rafat, no Egito, diante dos bombardeios das forças israelenses. O João Pedro Melo está conosco, aqui, direto de Brasília, trazendo essas atualizações. Só lembrando, JP, essas pessoas poderiam, se houvesse a possibilidade, sair da faixa de Gaza de ônibus em direção ao Egito, e isso, neste momento, pelo menos, não é possível, certo? Bom dia para você. É isso, Carla, bom dia para você, para todo mundo que está nos acompanhando. São 26 brasileiros que estão tentando sair da faixa de Gaza. A gente teve, inclusive, um comentário a respeito desse número, né? No total, são 40 brasileiros vivendo ali naquela região. 26 estão prontos para esse resgate, para essa repatriação, segundo o Ministério da Defesa e a Aeronáutica. Bom, o Egito liberou já um corredor humanitário ali na fronteira, para a saída, na maior segurança possível, só que essa segurança não foi ainda garantida, né? Segundo o Palácio Itamaraty, as vans que vão fazer essa travessia, né? Os ônibus, eles já foram alugados, mas a viagem não ocorreu diante do acerramento da tensão naquela região. Quando conseguirem sair de Gaza, esses brasileiros devem seguir até o Cairo, e então, depois, devem vir para o Brasil em voos comerciais. A Força Aérea Brasileira segue planejando essa situação, junto com o Ministério da Defesa, mas, até agora, esses 26 brasileiros não conseguiram deixar a região de conflito. Em outro ponto, a FAB também está planejando novos voos para resgatar brasileiros nessa região, entre Israel ali e também o Egito e outras cidades, né? A gente falava sobre essa questão, né? De que o governo está tentando fazer essa negociação, mas, como a gente viu, a fronteira está fechada, né? Então, é um problema, é uma questão que, portanto, os brasileiros vão ter que esperar mais um pouco para essa negociação. Uma questão que, de fato, não dá para esperar, né? Mas, olha, um detalhe interessante que a gente tem que trazer aqui a respeito disso é que a FAB está programando outros 15 voos para essas próximas duas semanas, né? Voos que devem ocorrer entre esse fim de semana e o próximo. Duas aeronaves já estão em Roma, aguardando instruções para seguir até Tel Aviv, sendo um outro Airbus A330, que nem esse que chegou aqui em Brasília hoje, mais um KC390, perdão, que tem capacidade para 60 passageiros. Bom, com relação a esses voos que a Sheila falou agora há pouco no início do jornal, que iriam chegar ali a São Paulo, também ao Galeão, tudo isso depende de autorização para pousar em Tel Aviv, tá? A gente está com a informação de que esses dois aviões estão em Roma, mas, caso a tensão seja acirrada ali naquela região, eles não terão autorização para pousar. Então, é um ponto que também precisa de atenção nessas próximas horas, né? A gente falou que tem um avião chegando hoje à noite, depende do horário de decolagem lá de Tel Aviv. Bom, esse avião que também resgatou brasileiros, ou o primeiro grupo de brasileiros, que chegou aqui por volta de 4 e 10 da manhã, aqui em Brasília, essa aeronave deixou Israel com 211 passageiros, o voo durou cerca de 14 horas, e o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, elogiou a operação, disse que o governo segue trabalhando para que todos os mais de 2.500 brasileiros que pediram ajuda à Embaixada em Tel Aviv cheguem por aqui em segurança. É indescritível, sabia? Uma senhora me deu um abraço, disse assim, muito obrigado. Diga ao presidente que eu mandei a agradecer. É um momento importantíssimo, melhor ainda é saber que nós vamos buscar todos, melhor ainda é saber do trabalho extraordinário da aeronáutica, do trabalho do Ministério de Relações Exteriores, né? Foi um trabalho coordenado, desde sábado, que nós estamos trabalhando nisso diuturnamente, mas com muita satisfação. E a gente chega até a se emocionar, né? A gente viu muita gente sendo emocionada, né? Nossa, uma coisa assim impressionante. Eu fiquei, estou muito contente, e nosso presidente, desde sábado, que não para de falar sobre isso, preocupado, e ele só vai sossegar quando tiverem todos os brasileiros daquela região voltarem para casa. Comandante da aeronáutica, o brigadeiro Marcelo Damasceno, destacou que a tripulação desse primeiro voo foi robusta, mas que essa operação deve ter uma pequena alteração aí para os próximos voos, exatamente para que mais brasileiros consigam retornar aqui ao país em segurança. Nós fizemos uma tripulação, na parte de saúde, do primeiro voo bastante robusta, não sabíamos o que encontraríamos lá. Nós podemos aumentar um pouco, mas não muito, né? 5% de passageiros em cada voo, mas a média, este avião transportar, 210 pessoas, o KC-390, 60 pessoas, números redondos, e o VC-2, 40 pessoas. Bom, então, o detalhe, né? Esse avião que chegou hoje, ele deve novamente seguir para Israel amanhã, isso porque a tripulação precisa de um tempo de descanso, e o governo do Brasil estabeleceu uma lista de prioridades. Inicialmente, são acomodados nos aviões os residentes no Brasil, que não tem passagem aérea de volta garantida, essa é a primeira prioridade, segundo o Itamaraty, cerca de 14 mil brasileiros moram em Israel e outros 6 mil na Palestina. Pelo menos 90 vivem perto das áreas de conflito e estão sendo monitorados de perto, obviamente, falando também desses 26 que estão na faixa de Gaza e que tentam aí, ou aguardam a negociação do governo brasileiro com o Hamas para conseguirem sair. É, a notícia que a gente espera dar agora é a retirada dessas pessoas da faixa de Gaza, ou ao menos, como disse o Hassan, transferência dessas pessoas para um prédio seguro, onde os bombardeios de Israel não afetem, não cheguem. Obrigada, JP, até mais tarde. Valeu, até mais tarde, pessoal. Obrigado. Obrigado.